Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá? Porque eu não gravei com a intenção de postar, tá? Eu tava em cal com os amigos do Discord, tava operando com o robôzinho do Dados Aproveitei e comecei a gravar caso tivesse algum lucro e eu postar pra vocês E simplesmente foi absurdo rapaziada, foi uma sequência de wins que eu nem esperava que eu pegasse E eu vou postar aqui pra vocês as minhas entradas, não vou falar tanto com a câmera como eu costumo falar Mas acompanha aí porque o lucro foi top Ah, e lembrando rapaziada, se você quiser testar esses robôzinhos que eu posto aqui no canal pra vocês É só eu entrar no comentário fixado aí no meu grupo grátis Lá no grupo grátis eu posso entrar todos os dias pra vocês, totalmente gratuito pra vocês testarem, tá? Tanto o robôzinho do Dados, o robôzinho do Card, Crash e Doble também, fechou? Então fica com o vídeo, bora aproveitar aí, assiste que ficou top Vai vazar já a coisa? Você folga amanhã então Bravo Acho que vai pagar hein, pagou Tardiano azul, winzinha aqui Esquece Coide, eu acho que você vai ficar gigante ainda no YouTube, você vai ver Tardiano vermelho agora Quando monetizar os shorts, filho, você esquece Nossa, vai que tá muito bom pra você, mano Você ainda tá postando aquela quantidade ainda, né? Ih, tem um empate Bom demais, bom demais Ah, mano Eu tô gravando e postando, tá ligado? Esse aqui eu vou gravar e acho que eu vou postar Tá dando bom? Tá dando sequência de winzinha? Eu vou postando Ó, mandou tentada aqui no YouTube Fala aí Galgos? Ah, eu já vi isso aí, já Ai, papai Vai colocar nóis? Ah lá, é Primeiro gale Primeiro gale Vamos pro primeiro gale Deu vermelho Colocar aqui 25, 125 no azul Dobrar aqui Não vou fazer produção de empate não, mano Todo mundo ralando Todo mundo fazendo Ó Winzinha, filho Esquece Mais um Mais um Não é o público que você tava antes, né? Público diferenciado Que você tá pegando agora, né? É, então É melhor, mano Aí quando você for fazer live Você tem que ver O que você vai abrir Porque você vai pegar público Muito diferenciado, mano Tem que ver se É, você tem que ver se Qual que deu Você tem que ver qual que vai dar melhor, mano Oh, tá saindo um áudio aqui, mano Vai que cai o vídeo Vai que cai o vídeo Vai que cai o vídeo Nossa, mano Não entrei Não deu tempo Ainda bem que deu Deu gale Vou começar aqui no primeiro gale, mano Ficou da rada, mano Fica entrar como se fosse a primeira, mano Fiquei vendo Fui ver sua tela, mano Perdi a entrada aqui Tô Não, não Eu peguei sem querer, mano Aí ainda bem que deu gale, mano É a minha primeira entrada Só que o robô tá no primeiro gale Tá suave Ficou da rada, ajuda ainda Quer ver? Nossa, mano Eu fiz a entrada no azul Sendo que é no vermelho, mano Nossa Não Deu empate Ainda bem, velho Rapaz, mano Que sorte, mano Eu fiz a entrada errada O robôzinho pediu pra entrar no vermelho Eu fiz a entrada no azul Treadinha no vermelho Vermelho Próximo Empate 155 Empate Ô, louco Problema Problema, chão Fazer o gay aqui 150 No vermelho Tem que dar o i Que que ele deu Ele não tá fazendo trampo Pra você Deu Ah, eu só pago Quando faz, mano Tá lá Ah, isso Caramba No azul Uhum Uhum Lá, na VPS? O BPS é carinha, mano Tá bem que você lembrou Eu não tinha pago a minha ainda, não Vou pagar hoje Tá lá Treadinha Winde primeira No azul No dados Esquece Esquece E os vídeos No tiktok Buxão Tá hoje Aquele lá Aumentou ainda Ou tá 75 milhões Sérião Falei pra você Que ia subir Mais que aquilo Lá Você não acreditou Mais troado Que louco De pedreiro Aquele vídeo lá Pois é, mano Vermelho É o gay É muita gente, mano Só que a maioria Não se inscreve, mano É, então Mas é que estourou Lá na No outro país Lá, né Estourou pra fora Também Tinha ganhado Muito mais, mano Mas tá subindo Os outros vídeos Que você postou Também, né Então Tá ótimo Daqui a pouco Começa a chegar Umas parcerias No gay Ou não Se quer Vaga Já tá chegando Já pego tudo de uma vez E o processador Dele é bom Ou não Não É tudo de fora Tudo marca Diferente É chinês Vixe, eu acho que vou ter que fazer gay, mano Fazer gay Info Vamos cá Sim, né Fazer primeiro gay Ah, tem modelinho Então tem vários também Então da marca Nossa Você não vai acreditar que eu fiz Fazendo entrada aqui no dados, mano Era pra fazer gay Eu repeti a entrada Não fiz o gay Deu bom Deu bom Deu bom Mais ou menos, né Fiz errado Era pra ter ganhado Mas tá bom O iPhone 14 Você vai pegar? Pode Você vai pegar pro chão Com o iPhone 14 O iPhone 14 Mas eu acho que compensa pegar de fora No Brasil não vai compensar pegar não, mano O 13 eu sei que vai dar uma desvalorizada bacana, viu? Já compensa É Vai compensar, mano Ixi Fazer ganho 2 Primeira vez Fazer ganho 2 Uma semana que você não carrega Ah, o mouse O 14 eu acho Eu acho que compensa pegar só importado, mano Tá, vai Vai tá quase o mesmo preço do 13 pra Max, mano Só importado agora Brasil Nunca, mano Você é louco Vai tá 11 mil conto Pra mais, né? Aí, ó Ruim Comendo ganho 2 Ó 20 iguais seguidos Respeito saudados, né, pai? Olha quem voltou Olha quem voltou Acorda o foi Dá teu papinho, pô Nossa, mano Nossa, mano Se tiver na frente e saindo de dentro pra fora, pode, né? Ô, bichão Vamos jogar um vavá Pegar essa entrada aqui Eu vou jogar, mano Cansei já de pegar as entradas aqui Vavazim Ou vai esperar a rapaziada chegar de todo aí Pra fazer um log Ah, o Havanca foi pra academia O Zerig acho que foi também Tudo pra academia Tudo malhando, né? Tava faltando tudo semana inteira Agora voltou a malhar, geral Fazer game 1 Ô, tem um negócio que eu não sabia, mano Do joguinho Que dá pra mudar a cor Que dá pra mudar a cor Do destaque do personagem Do inimigo, tá ligado? O Magical mudou dele pra roxo Eu vi lá Ficou melhor, mano Parece Parece o teammate da reina, né, mano? É, você enxerga de longe Agora os moleques da amarela Amarela não enxerga cor nenhuma Amarela não testei ainda não, mano Amarela não testei não Eles falaram que é o melhor, mano É que o roxo dá um contraste, né, mano? Uhum Pô, agora depois que mudou Eu comecei a dar bala Tô fazendo tipo 17 kills Tô ficando em segundo Quase toda ranqueada, mano Então Já dá pra ver Ai, o Inuguel 2 Esquece Ô, vou jogar, vou jogar, vou jogar